Pau Telejornal de Santa Catarina E essa tua saída repentina pegou muita gente de surpresa, né? Eu fui um deles, inclusive Tu já vinhas programando esse momento ou ele simplesmente aconteceu? Ele simplesmente aconteceu Há três meses, se você me perguntasse ou suscitasse qualquer coisa parecida Eu ia rir com você Eu ia dizer, não, o que é isso? Não há nada, não passa pela minha cabeça Não que eu renegasse a possibilidade Há muito tempo eu integrava o grupo de pessoas que, indagado Vem cá, um dia você não vai ser candidato a alguma coisa Eu reagia, dizia, que é isso, cara, está brincando Dá uma olhada, eu não vou me meter nisso nunca E a partir de um momento na minha vida, e deve fazer isso uns 15 anos talvez Você vê metade do meu tempo no Jornal do Almoço, eu renegava também Eu cheguei à conclusão de que eu não tinha o direito de fazer mais isso por vários motivos E o principal deles, como é que você pode criticar e virar as costas para alguma coisa? Não, não dá Você tem o direito de criticar e de sugerir algo E a sugestão é justamente você se colocar à disposição de Nós todos, seres humanos, somos animais sociais e somos políticos Mesmo que não queiramos ou não saibamos Todos vocês que nos acompanham também são seres políticos Eu não disse político partidário, eu disse político Porque a política é o exercício do diálogo É a liberdade de expressão que preconiza a responsabilidade É a aproximação entre os seres e a criação de vínculos Política é isso Não é só engolir sapos